Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando com o 100% Dessa vez estou aqui para fazer os desafios do Monte Chiliad, que no total são 3 Monte Chiliad é aquela montanha gigantesca, de longe dá para ver, não tem como não achar Mas ele fica aqui na sua localização, aqui no mapa E os desafios ficam disponíveis aqui, das 7 às 18 E você tem que ser o Secret Skill Alto E para conseguir isso é só ficar andando bastante bike Pega a bike lá e fica dando voltas na linha do trem Então esse é o primeiro dos 3 desafios, tem que vencer essa corrida aqui E vencendo essa corrida vai liberar uma outra, você retornando no mesmo horário E passando a outra corrida vai liberar uma última corrida Lembrando sempre no mesmo horário, das 7 às 18 Aqui basicamente a corrida você tem que tomar cuidado para não cair lá embaixo Mas tem que ser rápido Os NPCs não são tão bons assim, mas você não pode vacilar O negócio aqui é bem rápido nas retas E na curva você dá uma freadinha aqui, para não acabar caindo Mas só manter o percurso aqui tranquilo Sempre coletando todos os checkpoints, não pode deixar nenhum para trás Então você tem que voltar e coletar, tem que coletar todos os checkpoints Chegar em primeiro E chegando em primeiro, para fazer o desafio de novo Se tiver mais de 18 horas, tem que sair e salvar o jogo Passar o tempo e só voltar no outro dia, 7 horas Que vai estar disponível o desafio Mas é basicamente isso Eu vou estar mostrando os 3 eventos aqui na íntegra E ao final eu vou estar mostrando a porcentagem do game feito até agora Nas estatísticas Última curva Agora só reta, agora eu tenho que aproveitar para vencer a corrida Porque o cara está aqui perto de mim Se eu vacilar ele ganha Mas aqui está suave Primeira corrida vencida Agora a corrida olho de pássaro está disponível Não vai dar tempo, vou ter que salvar o jogo e voltar depois Pouco mais de 7 horas no jogo Eu recomendo usar um helicóptero para chegar aqui mais facilmente Mas eu já posso estar iniciando aqui o segundo evento O segundo evento é outra corrida com trajeto diferente Mas é o mesmo esquema Tomar bastante cuidado nas curvas Para não cair lá embaixo e acabar com tudo Você dá uma seguradinha nas curvas Vai conseguir passar eles nas retas Aqui você dá uma seguradinha para não cair Você pode até te passar Mas é só ir administrando Ó, o cara fez Eu rodar ali Comecinho aqui dá a impressão que você não vai ganhar É só ir firminho que dá para ganhar sim Ó, nessa rana reta você perdeu para passar Só não pode vacilar Igual eu fiz agora Vai dar para passar tranquilo Esse aí vai assim É só assumir a ponta E até o final Dá para passar isso aqui Só ir fazendo as curvas bem devagarinho E vou acelerar nas retas Cuidado para não cair Está muito alto Se cair daqui o CJ vira para T Agora é só ir até o final Muito cuidado E vencer mais esse desafio E voltar para o último Vai com chuva e tudo mesmo E voltar para o último E voltar para o último E voltar para o último Última curva Acabei atrapalhando ali Mas agora tem que acelerar tudo Não sei se o cara está perto ou não Não vou nem olhar para trás Tranquilo Agora é só chegar para a vitória Acho que ainda vai dar tempo de ir direto Para o último desafio Está no tempo ainda Mas dou o que Até eu subir no monte Até pegar um helicóptero Acho que não dá tempo não Tinha que voltar no outro dia mesmo Até eu pegar o helicóptero Mas está aí Vamos fazer o último evento Último evento É uma corrida bem diferentinha Por ser a última Deve ser a mais difícil Vamos ver Eu vou passar os caras aqui Pela forma da pista Aqui Já dá para ver que é mais difícil O terreno acidentado Tem que passar Vou ter que passar nesse lugar Aqui Vou devagar para não cair Nossa O truco se deembala Vai pegar aqui de baixo Nossa não dá mano Tem que voltar e pegar o checkpoint Certinho Já estou perdendo tempo São três competidores só Passar devagarinho Bem que os NPCs não são tão bons Só não cair aqui Mais um Vamos ver Tem outra passarela Esse aqui beleza Vamos ver bem devagarinho É que o sujeito aí Dá uma descontrolada Ele ia passar bem de boi Olha Percurso Ah Serrei Nossa mano Ah não Deu certo ainda Vamos ver se consigo alcançar Acho que eu consigo alcançar sim Os caras não são tão bons Nossa Cai Achei que tinha um checkpoint Para trás Não Não ficou não Também não pode enrolar Para subir na bike Tem alguns segundos só Não é tempo suficiente Mas se você perder a bike Já teve vezes Que eu joguei isso aqui Da bike Cai lá embaixo E perdeu o negócio Ou também Cair com o sujeito E morrer Mas agora eu vou ganhar Tem até uma coisa Que o pessoal faz Quando não ganha É você chegar E matar os caras Com um rifle Você não chegar em primeiro De longe Depois se os caras chegarem Na linha de chegada Você acertar Ele com Com um rifle Mas aqui Pelo jeito eu vou Acho que eu ganhar de boa Se eu não vacilar aqui no final Olha Só para dar emoção mesmo Olha o cara Vai ganhar Não Ah não Ganhei Já era O desafio do Monte Chile de vencido Total de 3 Vou estar dando uma olhada Aqui nas estatísticas Para ver A porcentagem Feita Até agora As estatísticas Chegando quase ao final Da nossa série 100% 88.24% É isso aí Então esses foram Desafios do Monte Chile Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço E até a próxima Falou